Lauren curte foto da Camila Mas isso teve um preço alto demais Taina e Camila se encontraram e eu posso provar Isso e muito mais agora no plantão Zé plantão Oh Oh Vai Gente seguinte, mais um plantão Sapatão no ar Quantos dias, na verdade, sem plantão, sem vídeos É isso aí, gente Vídeo de trabalhador, honesto Dá nisso, sem vídeo Então assim, já liga teu modo Alice Pra não ter a obrigação de estar falando a verdade Tá, viu aí na descrição do vídeo No negócio, fanfic Quer dizer o que? Quer dizer que assim Pode ser verdade, pode não ser Pode ser coisa da minha cabeça Pode ser coisa que a cotação e ninguém está comentando Não tenho obrigação de falar a verdade, tá bom? Eu não sou médico Imagina, né, você no médico Aí ele te dá o diagnóstico Fala, ó, tá aqui dizendo que você tá com câncer Mas assim, eu não posso dizer que é verdade Não posso confirmar Deixa os anos passando Talvez você morra, talvez você não morra Talvez você deva procurar um tratamento Talvez não Então assim, não sou médico Não posso te oferecer verdades O que eu posso te oferecer É um buraco Para se enfiar ainda mais Ah, Luiz Você é a pessoa que vai me dar a mão Pra sair do buraco? Quem pariu, Matheus? Que balance, meu amor Eu sou a pessoa que pega a terra E vai cavando ainda mais pra você Pra você se afundar ainda mais no caso Porque assim, gente Fala a verdade Não tenho nem roupa Pra salvar ninguém Não sou bombeiro Pra salvar ninguém Você tá me entendendo? Então assim, vou vestir que roupa Pra poder salvar você? Não tô me segurando Às vezes em pé Imagine carregar uma pessoa Não é mesmo? Então assim, não tô aqui pra salvar Não tô aqui pra falar a verdade Tô aqui pra afundar a sua vida Você tá assistindo o vídeo Porque você quer E assim, além de assistir Já se inscreve no canal, bicho Eu não sou inscrito, Luiz Já se inscreve no canal Curte o vídeo Comenta aí alguma besteira Ai, Lauren Que gostoso Comenta, Lauren gostosa E não esquece também De ir lá no meu Instagram De ir no meu Twitter Que eu sempre tô por lá também Conversando um pouquinho com vocês Interagindo Ai, Luiz Você não me respondeu Calma que vai chegar teu momento Querida Vou te responder Pra isso, você tem que me seguir lá Me segue Comenta lá Vai mandando mensagem E aí eu vou te responder E ó, gente Seguinte Toda vez que vocês estiverem me assistindo Tá? Vocês fazem um histórico Stories, né Direitinho Ó, tô assistindo o Luiz Faz alguma merda, né Posta no Stories Me marca Que eu vou tentar Sempre tá postando Repostando vocês Lá no meu Stories Que eu gosto de te mostrar Estão me assistindo Porque as pessoas Ai, você é maluco Ai, ninguém gosta Ninguém te assiste, caralho Ai, eu posto Mostrando Pessoas me assistem Se eu sou maluca Ela também é Mas assim Uau, uau, uau Vamos falar sobre o que, né De início Pra já abrir os trabalhos Abre os trabalhos Luiz Vamos falar sobre Camila no Grammy, né Gente Eu não falei, né Sobre o Grammy Não fiz vídeo sobre o Grammy Infelizmente Não tive condições de fazer Tá? Porque acabou muito tarde Eu tinha que acordar cedo no outro dia Tô carregando meu trabalho nas costas Então assim Não teve como falar sobre Grammy Mais eu assisti Mais eu amei as performances Mais eu amei os prêmios também Amei todo mundo E uma coisa que muita gente percebeu Inclusive me mandaram É que na apresentação da Camila Tinha lá Bridges, no walls Pra construir pontes E não muros Passou despercebido Passou despercebido Algumas pessoas acham que é alguma coisa Irreacionada a Trump Que quer fazer o muro nos Estados Unidos Mas gente Isso tem mais a ver com Fifth Harmony Do que a gente imagina Primeiro fato A Fifth Harmony tem uma música chamada Bridges Que fala justamente sobre isso We are the bridges Bridges no walls Só aí A gente já tem aí a mesma frase Em contextos diferentes Uma com Fifth Harmony E a outra com a Camila Só que dia 10, gente 10 de fevereiro A Daina postou Um negócio assim Tipo palminhas Tipo did that Que ela fez isso Parabenizando alguém Né? Quem é? Daina Você tá parabenizando quem? Porque a Camila Tá se apresentando no Grammy agora Querida E você posta isso? Você tá parabenizando quem? Daí uma outra rouba Foi no Twitter E postou a mensagem lá Da Camila Build bridges No walls E aí o Roger Foi no Twitter Retweetou E comentou Yes She did Né? Que sim Ela fez isso Ou seja Daina fala Ela fez isso Roger vai e responde Yes He did that Ou seja Meus anjinhos Temos uma resposta aí Não é mesmo? Olha Tudo isso se encaixa bastante E perfeitamente Se vocês também analisarem o fato Que acho que no último plantão Eu falei pra vocês Que tanto a Daina Quanto a Camila Tavam ensaiando no mesmo lugar Ou seja A Daina e a Camila Se encontraram A Daina já tinha noção De como seria a performance Da Camila E a Daina mesmo Pode ter dito a ela Camila Vamos fazer um truquezinho? Bota aí essa mensagem Da música do Fifi Harmony Né? Eu vou no Twitter Roger vai lá e retweeta Pra mim é tudo uma conspiração Eu caminata vivo E eu posso provar Mas assim Você acredita no que você quiser Às vezes você diz Não, Luiz Isso é só um negócio aí Direto pra Trump Morreu, morreu, querida Eu não estou nem aí O que eu acredito É nessa minha Fufi 10 dezes pra essa Fufi Que eu criei Ai, Camila Constrói, Camila Uma ponte em mim Camila Ai, ai, ai E ainda falando em Grammy, gente Arroba Lá Lá Em Horeg Que deveria estar lá no Grammy Na primeira fila Pra poder acompanhar a esposa Pra ver ali o que estava se passando Ela não compareceu Ela foi para a festa lá Os negócios Mas não comparecera Mas aí eu achei uma coisa estranha, gente Achei uma coisa muito estranha A pele da Camila Né? O corvo Estava com um brilhozinho O mesmo brilho Que é a pele da Lauren E ai fica aquele questionamento Será que não se encontraram mesmo? Ou será que se encontraram tanto? Se esfregaram tanto? Que uma passou o brilho para a outra Mas ai as pessoas Né? Não? Como assim? Jamais? Não aconteceu O próprio Tai E a própria Lauren Postaram várias fotinhas no story Ficou Fotinhas românticas Defina românticas, querida Porque uma pessoa que olha pra Lauren e Tai E diz Que é romântico A gente tem que se preocupar Defina romântico, por favor Porque às vezes O romântico pra pessoa É um filme de terror Ai que filme de terror lindo Quero que aconteça comigo E assim gente Longe de mim julgar as pessoas Longe de mim falar mal Soltar hate Mas assim Eu vi a foto do Tai Da Lauren Apagando a língua principalmente Ó O refluxo veio aqui Eu senti um gostinho Ai eu tinha comido no dia Uns cebolitos Um pedaço de pizza Senti todo o gostinho aqui de volta Graças a Deus Eu sou de Jesus Né gente? O negócio voltou Graças a Deus Porque senão teria saído Se ela posta mais uma foto Lauren Muito obrigada querida Que você só postou essa Porque se você posta mais uma foto Todo o meu almoço Vai embora Pela boca da frente Pelo buraco da frente Só que A Lauren disse assim Bom Eu não vou deixar Que mãe shipper Sem material Esses dias Não vou Eu tenho que dar conteúdo Pra aquele viado Fazer vídeos E ai o que ela fez? Curtiu uma foto A gente tem a Camila Fucking Camila Isso mesmo Cristina Lauren Horeg Curtiu a foto Onde tem Camila Ah Ah Porque pirocanaz Sempre arruma Uma desculpa Sempre arruma Ai mas Ela curtiu Porque curtiu Várias fotos do Bram Curtiu de todo mundo E curtiu Por causa De Debalve E curtiu Por causa De Pirocanaz Nem vocês Acreditam nisso Não é mesmo? Vocês sabem Que ela curtiu Por causa Daquela fada cubana Vocês sabem Que ela viu Aquele negócio Aquela escurva E falou Eu vou curtir Eu vou lamber Hoje Ai Camila Canta a Avena Camila Pela milésima vez Camila Canta Outra coisa Outra coisa Que aconteceu Gente Esses tempos Acho que foi Antes do Grammy Tudo isso Acontecer Porque eu não fiz O vídeo Foi a Lauren Comentando em falta Da Anira Ah Meu amor Eu não te contei Não Vou contar pra vocês A Lauren Quem segue A melhor amiga Da mulher Dela No Brasil Tá Meninas E ai Ela Meu Deus A intimidade É tanta Porque assim Quem foi Que já encontrou Várias vezes Com a Camila Já cantou Juntas Já anançaram Juntas Tem intimidade Que eu saiba É a Camila Mas quem tem intimidade Meu amor Com a mulher Com a esposa Tem que a outra Assim a intimidade Ela vai por tabela E ai a Lauren Se sente assim A vontade Lá Na foto da Danita Em comentar Não é mesmo Porque assim Ela tratou tão bem A minha esposa Que eu vou tratá-la bem Também Hoje inclusive Ela até interagiu Com a Normani Porque a Normani Lançou o clipe De Waves Hoje Maravilhoso Normani Gente Artista Ô Normani Eu devo chamar você De Normani Ou devo chamar você De Artista As vezes eu não sei Como te chamar Meu amorzinho Mas assim Gente Normani Eu sou um clipe maravilhoso Tá O clipe da Normani Aqui Né Eu sou um clipe maravilhoso E ai a Lauren Foi lá e comentou E ela comentou De volta Né Eu amo Amizade Mas assim No mais nós temos isso Nós temos muito orgulho Não é mesmo Porque Camilinha Estava no Grammy Camilinha se apresentou Foi maravilhoso Gente Estava linda Roupa linda Maravilhosa Tá As pessoas até brincaram Dizendo que ela tava Aparecendo leite de rosas Mas meu amor Se ela é leite de rosa Joga em mim Querida Eu limpo minha pele Com leite de rosa Então assim Eu quero saber agora De vocês Gente Vocês acham que eu tô viajando Ai Luiz já tá viajando Queria eu estar viajando Gente Tudo isso que eu falo Se encaixa Mais dia menos dia Vai se encaixar Todo mundo vai perceber E ai vocês vão vir aqui Comentar Nossa Luiz tinha razão Luiz era o mais sensato E choca o zero Pessoas com essa informação Comentem embaixo O que vocês acham ai De Dai Com Camila Ai no negócio Não tem a ver Com a apresentação Da Camila Né Lori curtindo foto Da mulherzinha Né Curtindo foto Da melhor amiga dela Comenta gente Pelo amor de Deus Que eu tô sozinha nessa Ai gente Se vê no próximo vídeo Né Então é isso Falou Seu amor